Feitos esses estalhecimentos com relação a postura, a saque, a deslocamento e a empenhadura da lâmina, nós vamos trabalhar algum conteúdo da utilização dela enquanto arma de defesa e mesmo enquanto arma de ataque. Uma coisa interessante quando você fala em atacar uma pessoa utilizando uma faca, é você evitar no primeiro ataque a estocada, toda vez que você consegue fazer uma estocada, faz uma defesa simples, você dá a possibilidade de defesa, a estocada é a parte da facada que pode ser defendida, a gente costuma trabalhar um conceito chamado flash step, primeiro você corta, depois você esfaquia, eu entro cortando, depois eu esfaquio, corto, esfaquio, corto, esfaquio. Então, esse conceito básico, slash step, é o conceito que a gente vai trabalhar quando a utilização de uma faca como arma de defesa. Para treinar esse conceito slash step, a gente costuma trabalhar em ângulos de combate, por exemplo, o Paulão vai jogar ângulo 1, eu vou cortar, ele vai jogar ângulo 2, eu vou cortar, ele vai jogar ângulo 3, eu vou cortar ângulo 4, eu vou cortar ângulo 4, eu vou cortar ângulo 100 circular, eu vou cortar ângulo 100 circular, eu vou cortar ângulo 100 circular, eu vou cortar, tá? Como vocês perceberam, é um detalhe importante, a outra mão, a mão fraca, ela ajuda no bloqueio. O detalhe é que quando eu faço esse movimento aqui, eu já vou abrir isso aqui e provavelmente a situação acaba ali. para quem nunca viu um corte numa faca, qualquer que seja, pendura um pedaço de carne numa corda e faz o talho, vocês verem. Então, é uma situação simples, eu estou com a faca, ele insistiu em vir fazer de mim, um, cortei, já vai abrir e começar a sangrar. O aspecto psicológico, o efeito emocional é muito grande. Se a agressão continuar, é a partir daí que eu vou fazer o meu ataque, tá? É a partir daí que eu vou fazer o meu ataque, ele tenta o carro no pescoço. Pum, cortei, tentando socar, pum, cortei, tentando chutar, pum, cortei, esfaqueei. Entendeu? Então, é um movimento de ação e reação condicionado a partir da postura da faca, condicionado a partir da postura da faca, visualizando as armas dele. Mãos e pés. Eu não avanço atacando, eu me defendo com a faca. Ele atacou, eu cortei e estoquei. Então, esse basicamente é o conceito de utilização da faca quanto arma de defesa. Por último, com relação a arma de ataque, um dos conceitos mais importantes que a gente pode encontrar é o conceito da finta na utilização da faca. Quando a gente, dentro das artes marciais tradicionais, a gente treina qualquer defesa de faca, a gente nunca é treinado para contar com a possibilidade de desvio do ataque. Então, por exemplo, se eu chego atacando aqui, a defesa vai ser aqui. Se eu chego atacando aqui, a defesa vai ser aqui. Se eu começo a trabalhar a finta, que eu ataco aqui, ele vai defender, eu corto, eu elimino a possibilidade de defesa. Se eu começo a trabalhar aqui, onde ele vai defender, eu corto, eu elimino a possibilidade de defesa. são os movimentos D, I, C, D, I, C. Você induz a defesa e corta. Você induz a defesa e corta. Cortou, houve a necessidade, volta. Lembrando que a movimentação de faca, uma movimentação começa de onde a outra parou. A minha faca está aqui, ela vai descer. O próximo movimento, eu não vou puxar a faca para bater. Eu estou na posição, bati aqui, da onde eu estiver, eu volto. Bati aqui, da onde eu estiver, eu volto. Então, basicamente, a utilização de faca para a defesa pessoal, ela se dá dessa maneira. Nós podemos ainda trabalhar a faca em gradiente de força quanto a agressões simples. Uma agressão muito comum, aquela agressão no pescoço. É simples você pensar que você vai sacar a sua revés e fazer assim. Mas uma dessas é uma agressão familiar, uma pessoa que você não está te contando em risco de vida. E você pode simplesmente pegar o cabo da faca e apertar no peito. Solta o outro, está no chão. Ou se for uma situação um pouco mais complicada, retaca a mão aqui, você pode cortar a mão. Não necessariamente você precisa chegar em uma agressão letal. Uma situação por baixo das costas, dos braços, eu posso simplesmente sair e acabar, ou eu posso simplesmente apertar a mão nele. Eu não preciso, o gradiente da agressão que vai ditar a minha reação. São várias técnicas nesse sentido que a gente utiliza, trabalhando esse tipo de agressão. E você dita, o tipo de agressão que você está sofrendo, é que vai ditar a reação que você vai ter. Em relação a faca, como forma de amostra, seria isso.